E no dia 29 de abril, a Praia completa 160 anos da sua elevação à categoria de cidade, a Câmara Municipal vai presentear os munícipes com um leque de atividades que se estendem até ao final do ano. O ponto alto das comemorações será o espetáculo na Praia de Quebra-Canela com vários músicos. Todas as atividades da Câmara Municipal para 2018 serão realizadas em homenagem aos 160 anos da cidade da Praia. A começar pelo Centro Histórico da cidade, que vai ser totalmente requalificado, com o intuito de valorizar a história e tornar o platô num espaço mais atrativo, tanto para os munícipes como para turistas. O projeto está orçado em mais de 150 mil contos. Já não comecei a intervenção no platô. Praça Alexandre de Albuquerque já está a intervenir há algum tempo. Tudo aquilo que ele parte tem de Diogo Gomes, Baiti, Cruzeiro, também recebeu uma requalificação de um plano muito forte. Pua de Hospital e tudo parte de Liceu Domingo Gomes, também recebeu o requalificado também. E Ponta Belém. Ponta Belém foi, na 75, um bairro que foi o primeiro bairro a ser considerado zona libertada, que inclusive foi ocupado por soldados portugueses. O seu bairro qualificado e se transforma numa zona quase que tudo predominalizado. O ponto alto da festa será a realização de um grande espetáculo na Praia de Quebra-Canela, com artistas de renome como Miri Loup e seus convidados, Ifero Gaita. Se transforma uma zona de Quebra-Canela num autêntico palco, com espaço para pessoas chintas, cerca de 5 mil pessoas por chintas, chintas, portanto é um espetáculo de facto. E termina aquele espetáculo com um grande grupo, aquele praia com cheiro, ferro gaita que está por no bairro, como mora, 160 anos, e evidentemente meia-noite no Tatém, um fogo de artifício. Foi criada uma comissão para esta celebração, que também terá a incumbência de selecionar alguns cidadãos para serem homenageados. Pessoas que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm feito trabalho muito importante, fazem trabalho muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. No dia 29, no Tatém, também, uma sessão de assembleia municipal, onde o nosso trabalho homenageia as pessoas tudo, onde o nosso convida, tudo o nosso aproveita para o convida, tudo o município que participa. A Câmara Municipal vai lançar em breve um concurso para a criação de um monumento dedicado à Praia Santa Maria.